Seja bem-vindo e bem-vinda a nova série de vídeos de Arduino do canal Silicius Lab. Se você deseja nos ajudar, clique em curtir para nos dar uma força e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Marca o sininho para receber notificações de novos vídeos publicados. Caso você tenha interesse em apoiar o canal com algum valor financeiro, você pode clicar no link que está aparecendo logo acima ou na descrição do vídeo para acessar a página de apoio do canal. Este vídeo é um apoio da loja Usina Info, uma empresa especializada na venda de ferramentas, Arduino, componentes eletrônicos Raspberry Pi e diversos componentes para câmeras e celulares. Acesse o site da Usina Info e faça seu pedido. Para iniciar os estudos no Arduino, começaremos a compreender como surgiu o Arduino e quais fatores foram essenciais para a sua criação. O Arduino surgiu através de um projeto desenvolvido no Instituto Ivrea de Design e Interação no ano de 2005 na Itália. Mas um dos grandes questionamentos para a razão de criação do projeto é, por que criar o Arduino e quais fatores foram importantes para o seu desenvolvimento se nesta época já existiam diversas plataformas disponíveis no mercado? Até hoje, muitas pessoas não entendem como tudo aconteceu para que o Arduino se tornasse uma grande plataforma de prototipagem eletrônica utilizada no mundo todo. A solução para desenvolver o Arduino era criar uma ferramenta mais moderna e intuitiva. E para isso, três fatores foram essenciais. O primeiro foi o preço menor, já que na época a ferramenta disponível no mercado era a Basic Stamp e estava custando aproximadamente 100 dólares. E era um valor bastante elevado para os estudantes realizarem alguns projetos. O segundo fator era criar uma ferramenta AppenSource, ou seja, a ideia era permitir que a comunidade do Arduino pudesse criar seus projetos e contribuir para o crescimento da comunidade com aperfeiçoamentos na ferramenta. O terceiro fator era utilizar o Processing para hardware, já que naquela época já existia um trabalho na área de processo. Portanto, como criar uma plataforma simples, de menor preço e fácil de utilizar? A partir destes fatores e perguntas, iniciaram as ideias para o desenvolvimento da placa e após análise de diversas tecnologias, a equipe desenvolveu a primeira placa de avaliação em dois dias, após análise e correções, e o restante do tempo foi utilizado em desenvolvimento de software. Tempos depois, a equipe teve a ideia de disponibilizar a venda de Arduinos pelo mundo e a primeira placa desenvolvida foi o Arduino com interface RS-232, com a produção inicial de 200 placas e vendidas para algumas escolas. Logo depois, um dos cofundadores da plataforma sugeriu as placas para Nathan Seidel, CEO da SparkFun, mas inicialmente não surgiu interesse por parte dele. Após novas melhorias na placa, desenvolver uma nova versão do Arduino com interface USB e Nathan Seidel aceitou obter 20 placas. Atualmente, milhares de placas foram vendidas pela SparkFun. O Arduino cresceu bastante no mercado, pois permitiu ao público maker desenvolver projetos com facilidade, baixo custo da placa e acessibilidade de conteúdos na comunidade. A comunidade do Arduino é muito mais que um conjunto de pessoas envolvidas. Ela é formada pela equipe de desenvolvimento, comunidade maker, equipe de software e equipe de hardware. E hoje, sabemos que o Arduino é uma das maiores e mais conhecidas plataformas de prototipagem eletrônica utilizada no mundo. Se você gostou deste vídeo, clique em curtir para que este vídeo alcance mais pessoas. Se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber notificação de novos vídeos publicados. Acesse nosso site www.siliciuslab.com 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 www.siliciuslab.com